Olha pessoal, deixa eu chamar a Jéssica Cruz, a nossa blogueirinha, porque ela está em socorro, porque lá na Rua 2 tem um problema, a comunidade está na bronca. Coloca a Jéssica aqui, por favor. Hora do flash, meu amigo Coxinha, porque ela já está na área. Cadê? Aí! Muita foto, muito close pra você, Jéssica. Bronca da comunidade é com você. Muito close, olha, botei até a bota, viu, que você me deu de presente, porque eu estou aqui no Jardim Mariano, na Rua 2. Olha a situação, os moradores estão praticamente assim, ó, ilhados. É um descaso, essa rua só não, viu, são várias ruas aqui do conjunto. A gente vai conversar aqui, vou tentar passar, chegar aqui até eles, porque só com bota. Bom dia, como é o nome da senhora? Ana Maria. Ana Maria, a senhora não aguenta mais viver com essa situação, né? Vocês entram em casa com o pé melado de lama, porque a prefeitura ainda não notou essa rua aqui? Não só essa, né? Exatamente, não só essa. Aqui é esgoto, a gente aqui, pronto, aqui é um ponto comercial. As pessoas, os clientes se distanciam, porque não tem condições, entendeu? Aqui nós não temos um ônibus escolar, porque não tem condições. O taxista não quer entrar aqui, inclusive até os mototaxes não querem entrar aqui, ambulância. Aqui é isso. Quando vê a rua assim da esquina, a situação, desistem? Desistem. Às vezes deixa no meio da pista e não vem aqui, entendeu? São 11 anos a gente nessas condições aqui. Ó, chegou aqui mais uma senhora para falar. Vem chegando. Enquanto isso, eu vou conversar com o seu Henrique. Henrique que chamou a gente. Henrique, a gente, quando estava vindo para cá, a gente percebeu, ó, tem esse carro passando com dificuldade. Vou falar aqui, muita dificuldade, como é seu nome? Muita, João, João Rosa. João, você mora aqui, você percebe a dificuldade todos os dias, né? Todos os dias para ir trabalhar, para sair com uma criança de Coloas, que não pode ficar. O pai do meu cunhado ficou na frente da minha casa, que atolou o carro. Eu desatolei um carro, tem... vai fazer oito dias, sábado, que ele atolou. E ficou terrível na rua. Obrigada, viu? Qualquer coisa eu posso até mandar para vocês. Pode mandar para a gente o vídeo, é porque os moradores realmente não aguentam mais, né? Chove, ninguém consegue passar, né? Aqui quando chove mesmo, as crianças não podem ir para a escola, não tem condições de sair de casa. E é isso aí que vocês estão vendo aí, nós já não aguentamos mais. O prefeito só veio aqui na Polito, que até agora sumiu. Teve vereador daqui que se elegeu e não apareceu para nada. E nós estamos aqui, a mercê. Infelizmente, é isso aí. Tá aí, então, Diego. Olha, os moradores estão revoltados. A gente está com pouco tempo, mas olha, o descaso é grande. Nem precisa falar muito. Só de notar aqui, mostrar nas imagens, dá para perceber que é muito grave o problema aqui da localidade, viu? Jéssica, muitíssimo obrigado. Ô, Hudson, volta para a Jéssica rapidinho para a gente encerrar aqui o programa. Porque nós mostramos aqui a situação ao vivo, onde a Jéssica está aí, na Rua 2, desse problema onde a comunidade está reclamando. Mas só para encerrar com alto astral, só para encerrar com um clima melhor, Jéssica, de botinha, vários closes, vários cliques para ela. Vai, minha amigo Coxinha. É, só na foto. Obrigado, viu, pela sua participação, minha repórter blogueirinha. Aí junto com a comunidade, todo mundo aqui rindo, também aproveitando. Olha, beijo para todos vocês, um abraço para todos que estão aí ligadinhos no Balanço Geral.